A Semana de Comunicação do ISCA acontece de 4 a 7 de outubro e comemora os 10 anos dos cursos de jornalismo e publicidade. A SECOM tem um foco especial neste ano, afirma o professor Vitor Corte Real, coordenador dos cursos de comunicação. A principal importância é o fato dos cursos terem experiência de participar de palestras, de ouvir profissionais da área que vêm até a faculdade, conversar com os alunos e passar um pouco da sua experiência. Então, é complementar ao ensino. A gente procura fazer esse evento uma vez por ano para justamente enriquecer o conhecimento que os professores transmitem em sala de aula com a experiência de profissionais que estão atuando no mercado. A abertura da SECOM contou com a presença de alunos e ex-alunos dos cursos de comunicação, que prestigiaram o evento. Renata Reis, jornalista formada pelo ISCA, conta como foi importante sua formação acadêmica. Voltar aqui para a faculdade, para o ISCA Faculdade, para mim é sempre um orgulho, né? Sempre que eu sei de algum evento que está acontecendo aqui, eu venho, venho prestigiar, porque aqui eu me sinto realmente em casa. A palestra de abertura ficou por conta dos jornalistas Geraldo Luiz e Afonso Mônaco, da Rede Record Televisão. Estou honrado em ter sido convidado aqui por essa faculdade que tem um papel, que exerce um papel fundamental no exercício da democracia brasileira, porque está formando pessoas que vão determinar a verdade e a mentira de um país. Hoje estudantes, mas amanhã cada uma dessas pessoas pode representar o que hoje os jornais impressos precisam, o que as televisões precisam. Afonso Mônaco, repórter especial do Domingo Espetacular, trabalha há 38 anos em televisão, mas não tem diploma de jornalista. No entanto, ele afirma que a formação acadêmica é fundamental para quem quer atuar em jornalismo. Na época, eu achei que, fazendo o curso de ciências sociais, eu teria melhor conhecimento de economia, de política, de, enfim, de própria sociologia, antropologia e tudo mais e tal. Não me arrependo, foi legal, mas eu não tinha preparo para entrar em uma redação, entendeu? Quer dizer, eu entrei com a cara de pau ali, dei sorte porque os meus amigos me indicaram e me ensinaram lá dentro, eu aprendi dentro. Agora, é muito difícil, não só naquela época como hoje, é muito difícil. Alguém chegar em uma redação, ah, não, ele é amigo do Zé, que legal, vai fazer reportagem. Não existe isso, né? A semana de comunicação atraiu até o interesse de alunos de outras faculdades, como é o caso de Ivan Oliveira, aluno do último ano de publicidade. Esses dois cursos são cursos que andam junto, publicidade, propaganda e jornalismo. Eu acho que todas e qualquer palestra só tem a agregar conhecimento, sabedoria e aprendizagem. Obrigado. Obrigado.